Tem que correr, tem que suar, tem que matar, Traburá, por curação, respiração, ator o pão, Traburá, tem que esticar, tem que dobrar, tem que baixar, Traburá, tem que beber, sem parar, faz uma vez, Quero ser muito, quero sentir melhor, não vê o mar, Traburá, de mim, vai, de mim, vai, Traburá, de mim, vai, vai, Traburá, de mim, vai, O que é isso? O que é isso?